Olá meus amigos, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do vosso amigo Lajinha. Hoje estamos em direto da Suíça, do Tingen, cantão de Argao, é verdade. Estamos aqui na parte alemã da Suíça e numa festa portuguesa, numa festa portuguesa. Comecem já a partilhar, não ferem completado, por aqui se vai passando. Partilhem com os vossos amigos, inscrevam-se no canal e aqui mesmo, mesmo, mesmo por baixo podem se inscrever no meu Facebook e no meu Instagram, Lajinha Oficial. Sejam bem-vindos a esta festa e vá-valho, viva o nosso Portugal, viva! Salve, agora vamos dançar mais uma, vá lá, vá lá, tudo bem, vá lá! Meu domingo! Vá lá! Você pode revirar-nos Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de ponta cabeça Não me dedicou, se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás aprendendo A mesma saudade ou mesmo mal de amor Eu acredito que você já não me ama, eu duvido No calor dessa cama eu duvido Eu acredito que a paixão de amor, eu acredito Eu acredito que a paixão de amor, eu acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Seu quer ver, vá lá! Isso! Tudo vai lá! Vá lá! Você pode revirar-nos E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de ponta cabeça Coração tá de ponta cabeça Não entendi como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo O que, o que? A mesma saudade ou mesmo mal de amor E agora quero ouvir, vá lá! Duvido Que você já não me ama, eu duvido No calor dessa cama eu duvido Que seus olhos vão chamar por mim Acredito Que a paixão de amor, eu acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim O que eu quero ouvir ou não me am wired Coração tá de ponta cabeça Eu duvido que você já não me ama Eu duvido que o calor dessa calma Duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito que o desejo sou eu Eu acredito que toda briga de amor é assim Sol, então está tudo bem? Os pais estão todos certos? Está a ferrar bem? Então olha, já que estamos numa, vamos nós é a outra Vá, vale! Para lá! Hoje eu vou na sua casa Me esperem no portão Coração está arrumado Um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Estão aqui nessa saudade Esse amor vai libertar Falta, falta, falta! Querido, ornão do rio A escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei adigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Que você amar perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você amar perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você amar perdoa É pá, uma salva, pá, umas três espadas Não sei o que é que vocês vão fazer Cada vez não são melhores Cá para mim andar a ensaiar Certeza absoluta, boa, boa Babalho, babalho Estão cá aí a partilhar Inscrevam-se aqui no canal No YouTube Pelaginha oficial Também no Facebook e no Instagram Não perca um pitado por aqui se vai passando Babalho Para o saldo então a próxima música é para dedicar às mães e às avós Não sei se há aqui mães e avós Mães já de certeza A voz é que eu já não sei Mas certeza que deve haver A voz aqui presente Vamos dedicar uma musiquinha Aqui às nossas mães e às nossas avós Está aqui uma boa, uma salva, palma Boa Você tem um aspecto tão jovem Nunca pensei que fosse bom É o frio da Suíça Dorme na varanda que é para conservar Vamos lá, vamos lá Esta diz assim Meio tempo passa Vai lá Vai lá aí Tudo vai lá Querida mãe O tempo passa e não volta mais Mas aquele dia que havia sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter a minha mãe ao pé de mim Vai lá Querida mãe O tempo passa e não volta mais Mas eu chamar que a gente do meu próprio coração Bem, não me lembro quando eu falas Querida mãe, o pé da tua mão Ai, que desejo minha mãe Ai, que desejo Esse caldinho desse fogo de feijão É acompanhado por um trezinho de peixe Oh, minha mãe Mas querida de feijão E a minha vida Quando o meu pai chegava Sempre contigo Sorrisinho Sempre contigo Oh, minha mãe São coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Eu quero ouvir, vá lá Ferida mãe O tempo passa e não volta mais Mas aquele dia que havia sido Foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter a minha mãe ao pé de mim Vamos lá, vamos lá Ferida mãe O tempo passa e não volta mais Mas de chamar Que é o jeito do meu pobre coração Ainda não me lembro quando me levavas Querida mãe, pela dona Vamos lá Deserto Epa Virou Eu morri desta marucada Oh, minha mãe Meu padrinho e minha avó Deram-me amor Deram-me amor Tanta vez O tempo passa Querida mãe O tempo passa Mas não apaga o que eu sinto por vocês Não, mãe Querida mãe O tempo passa e não volta mais Mas aquele dia que havia sido Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter a minha mãe ao pé de mim Querida mãe Querida mãe Querida mãe, pela tua mãe Querida mãe, pela tua mão O tempo passa e não volta mais O tempo passa e não volta mais Mas aquele dia que havia sido Este dia que havia sido foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao meu rir Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o mar que a gente do meu pobre coração Ainda lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Assim também, assim também, assim aqui Olha então pessoal, agora vamos dançar mais uma É uma música que eu por acaso gosto bastante de tocar Normalmente o pessoal gosta muito de dançar E agora eu gostava de ver toda a gente a dançar esta Esta agora diz assim Fica amor, fica, não vai embora Ora Vamos lá Fica amor Tudo vai lá, bora Boa demais Fica amor Tudo vai lá, bora Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Tudo vai lá, bora Tudo vai lá, bora Fica amor Tudo vai lá, bora Fica amor Fica amor Fica amor E aí Pois vai lá, vem dançar no topo corpo Onde mais vir você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vai lá, vem dançar no topo corpo Onde mais vir você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Passa o barulho Olá Acho que vamos ter aqui uma artista Acho que sim, acho que sim Ora então é assim pessoal Eu agora vou tocar aqui a minha nova música Do meu novo CD A Maria já passou aí pelas mesas Mas ainda assim se alguém quiser comprar Está aqui É só vir aqui buscar Esta música chama-se No escurinho do cinema É bom É verdade Aí é tão bom no escurinho do cinema Esta música Música e letra Do nosso amigo Álvaro Fabião E ele fez o privilégio Ele deu uma honra De poder gravar esta música dele Uma saluda E voltámos para o nosso amigo Álvaro Que é espetacular Ele que contribuiu aqui para o meu CD De forma decisível Tem muitas músicas que me ofereceu Para poder gravar Então vamos lá ver se vocês gostam do escurinho do cinema ou não Vamos lá então Vai lá Convivei a apresentar A luz do luar e tudo a rigor Ela trazia o cabelo a arranjar Com um ar apaixonado Que me deu um calor Vendemos um copo de pinho Eu fiz um carinho Ela mostrou-me um sorriso E eu vi no seu olhar O brilho do luar No meu paraíso Mas foi no escurinho Que eu te roubei Naquele beijinho Que eu adornei Os dois agarrados Mas que ganhassem Dois apaixonados No escuro do cinema Os dois vejo-te Eu de preto alegrão Quando nós largámos Era de manhã Beijinhos tão loucos Que eu gostei tanto Não sei Só que a luna era a cor Hoje Cola, preto e branco Tudo bem lá Maria Paula Vem nascer Então Estão descansados Música nova Aqui Para vocês Com o filho Valorem pra ti Quando lhes foi apagada Eu não vi mais nada Fiquei fora de mim Nem este fogo escondeu E nem percebeu Estou pelo estado de mim Mas foi o escurinho Que te roubei Aquele beijinho Que eu adorei As três agarradas Mas que grande cena Pois apaixonados O escuro de cinema Pois dois beijos e os em preto A leitão Quando nos largamos Era de manhã Peijinhos tão loucos Que eu nos tentando Não aceito Que eu ganhei na cor Escolar preto e branco Vai lá, fala-lhe Romântica que há de cima Mas foi o escurinho Que eu te roubei Aquele beijinho Que eu adorei As três agarradas Que eu ganhei em cena Pois apaixonados Por o cinema Os dois beijos e os em preto E alegria Mas largamos Era de manhã Peijinhos tão loucos Que eu gostei tanto Não sei se o teu É na cor Ou a preta e branco Que eu ganhei em cena Uau! Música nova pra todos vocês Foi no escurinho Foi, foi! É dançado, agora chegou aqui na altura Que toda a gente se vai levantar E vai dançar o esquema Vamos lá fazer aqui o esquema Pode ser? Mas não seja um esquema minhoso Olha lá isso Para! No baile da aldeia Com tudo o que é bom Chego uma boneira E logo a gastou Aos nove primeiros Subiu a prisão Esquerdo o pano Na infraestão O melhor de todos Estão para chegar Não é que? O eu é O eu é O eu é Quando o seu futuro Ela quis mostrar Foi aqui o mundo Ai, 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 ai A malta gritou A luneia parou Traveram tudo o mundo Daquela boneira O povo adorou Na morda que ligou Pois é só tudo o mundo Cá na minha aldeia Quero me ir lá Isto é que é um grande esquema A barra No baile da aldeia Com tudo o que é bom Chego uma boneira E logo a gastou As nove primeiras Subiu a prisão Esquerdo o pano E entre a cristã O melhor de todos Estão para chegar Não é que? Como é que? Tudo o que ela quis mostrar Foi aqui o mundo Ai, 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 ai A luneia entrou A luneia parou Traveram tudo o que? Daquela boneira O povo adorou A morda pegou Pois é só tudo o que é na minha aldeia Balançando agora Balançando agora Balançando agora Balançando agora Tua dançada esquerda Não vai a tal lei A luneia parou Porque é bom Chego uma boneira E logo a gastou Aos nove primeiros Subiu a prisão Mas quero a poupar Na linda da cristã O melhor de todos Está para chegar Oê, oê, oê Oê, oá Cada um tempo duro É de me mostrar Foi aqui o muro Ai, 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 ai A malta gritou A luneia parou Pra ver tudo o daquela boneira O povo adorou A morda pegou Pois é só tudo o que é na minha aldeia A luneia parou A luneia parou Pra ver tudo o daquela boneira O povo adorou A morda pegou Pois é só tudo o que é na minha aldeia A luneia gritou A luneia parou Pra ver tudo o daquela boneira O povo adorou A morda pegou Pois é só tudo o que é na minha aldeia A luneia parou É um esquema manhoso A luneia gritou A luneia parou Pra ver o futuro Daquela boneira O povo adorou A morda pegou Pois é só tudo o que é na minha aldeia Oi, 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 oi Se é pra quebrar tudo Vem a dançar É coloro Oi, 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 oi Se já morrer Vem a dançar É coloro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se é pra quebrar A dor Vem a dançar É coloro Oi, 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 oi Se já morrer Vem a dançar É coloro Vem dançar comigo, segui estes ricos Eu quero primeiro avançar Todos lá de um lado, nascer todo ano inteiro Vem dançar até cansar Neste cúdulo lança que é uma loucura Vem dançar meu lado, vai ficar parado Neste cúdulo lança que é uma loucura Vem dançar meu lado, vai ficar parado Oi, 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 oi Se é pra quebrar, quando eu não devo avançar Oi, 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 oi Se já morrer, agora eu devo avançar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Boa, boa, boa Viva! Avalho, avalho Boa noite. 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 Até ontem eu queria deixar a boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro E se gastar dinheiro E o dolor de mistura Hoje eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser fiel a ti Ao teu lado renascido Seja a dor do meu coração Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei O caminho a seguir Mas fui só de olhar O meu coração Minha, minha vida Todo a noite pro dia Oh, 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 oh Mas foi no teu olhar que eu sosseguei Juro não encontrei um caminho pra seguir Mas foi no teu olhar que eu mudo perro E a minha vida toda noite e pro dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda noite e pro dia Oh, 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 oh O mendor mudou a noite para o dia mas foi o que ia olhar Grigado! E agora, vamos lá. Quando eu te regressi Fiquei preso ao teu olhar E eu não sei te sentir Só sentir este aqui Quando eu quero casar Como foi bom conhecer-te E sentia-me polido Não posso mais esquecer-te Não quero mais esquecer-te Quero ficar contigo Da casa, da casa, da casa E não me deixe não Eu sei que vais gostar E eu peguei na tua boca Da casa, da casa, da casa E não me desculpe Eu só quero dar um beijo No canto da cor Da casa, da casa, da casa E não me deixe não Eu sei que vais gostar E eu peguei na tua mão Da casa, da casa, da casa E não me deixe uma luta Só quero dar um beijo No canto da cor E eu peguei na tua boca E não me deixe não É muito rico Eu não vou me oferecer Que eu me envia no cabelo Não posso mais esquecer Não quero mais esquecer Quero ficar sempre contigo Quero brilhar! Taca, taca, taca E não me vejo não Que eu sei pra ajustar Que eu peguei na tua mão Taca, taca, taca E não me vejo mais outra Só quero dar um beijo No canto da tua boca Viver! 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 E não desluta, só quero dar um beijo no canto da tua boca. E não desluta, só quero dar um beijo no canto da tua boca. No tempo Beba É que as minhas já tá assim Quando eu comecei Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que gostei de ti Contigo quero casar Contigo que sei Que esse dia é perdido Não posso mais esquecer Não quero mais esquecer Quero ficar sempre contigo Acabar, acabar, acabar E não me ajudaram Pecês serei que vais gostar Que tento ir na tua mão Acabar, acabar, acabar E não vejo uma luta Só quero mais No canto da tua boca Acabar, acabar, acabar E não me deixaram Pensei que vais gostar Que tento ir na tua mão Acabar, acabar, acabar E não vejo uma luta Só quero mais No canto da tua boca Vava, vava, vava A cara, a cara, a cara, que não digas que não Eu sei que vai gostar que eu perdi na tua mão A cara, a cara, a cara, que não seja louco Só quero dar um beijo no canto da tua boca A cara, a cara, a cara, que não digas que não Eu sei que vai gostar que eu perdi na tua mão A cara, a cara, a cara, que não seja louco Só quero dar um beijo no canto da tua boca Só quero dar um beijo no canto da tua boca Então agora vocês vão ajudar aqui a cantar uma modinha Pode ser, vai lá, vai lá Vira É tudo Uau E dragotes branquinhas tuas trintinhas, quinta idiotas Dei tuertar, despeixi Com eel rostis são tantas mortas E ero ao vir a pãozara e ero jogar Que eu nunca esqueço Que eras pequenas maias Dizem que estás Que é um progresso Ficas na minha memória Que a tua história já não se luz Porém, enquanto eu viver Eu não te esqueci Alba e a luz Ficas na minha memória Que a tua história já não se luz Porém, enquanto eu viver Eu não te esqueci Ficas na minha memória Alba e a luz Vamos lá! Dozentos! Aí já! Já vai! Alba e a luz Alba e a luz Toda despedida Que eu nunca mais tenho de ver E nem vai nascer Em que mais brilha A irónio do que há de vida E tu vens para ti Alguém te leva Vá lá e a luz Vá lá, quase a de um progresso O mundo que vais Para o fundo E os lados Já não quero Vá lá e a luz Ficas na minha memória Que a tua história já não se luz Toda despedida O mundo que vai nascer Vá lá e a luz Não te esqueci Alba e a luz Alba e a luz Alba e a luz Alba e a luz Vá lá e a luz Vá lá e a luz Vá lá e a luz É milhão É milhão Pois é, pois é Obrigada Obrigada por ter uma nova É pr Obrigada por ter uma vez Dei mais Pois é que você conhece Eu vou-me ajudar aqui com uma modinha, está bem? Isto não tem nada que saber, é só fazer assim. Estão vendo? Isto é muito fácil. Quer ver toda a gente? Venham cá para o pé de mim. Vai lá, vamos animar isto. Lá, vamos animar isto. Volta-te, faz-te do lado. Estava a reter cigana, bela na caravana, dos meus filhos ao lado. Ai, ser sincera, ser sincera e não beitosa. Que sonho escudo a nossa, na marinha está ocupado. Estava a reter cigana, ser sincera e não beitosa. Que sonho escudo a nossa, na marinha está ocupado. Estava a reter cigana, ser honrada. Estava a reter de casa. Estava a reter incidida. Ai, é piscina, é piscina de cantadeira. Andava feira em feira, para ganhar a sua vida. Ai, é piscina, é piscina de cantadeira. Andava feira em feira, para ganhar a sua vida. Eu quero ouvir agora, vai lá. Oh Leole, gostava de ser cigana. Tava a reter cigana. Tava a reter cigana. Oh Leole, gostava de ser cigana. Oh Leole, gostava de ser cigana. Tava a reter cigana. Tava a reter cigana. Tava a reter cigana. Ai, ser sincera, és se por mim e não beitosa. Que é ser fiel de mim casa. Amar e cantar um quadro Ai se se engana Queres ter por isso e não nada Queres ter fiel e brincada Amar e cantar um quadro Precisa achar alguma coisa vai à fusta Bom Bato! Gosto da raça cigana Tigo encadido de cana Mas eu não tenho razão Ai gosto de os vinhos Gosto de os vinhos pela estrada Com a sua filhada Com o tanto bonito a tocar Ai gosto de os vinhos Gosto de os vinhos pela estrada Com a sua filha dada, com tanto e tanto são Diga-nos a pedir, que não é resistente a pedir Embora não ache graça Há uns argolas, uns argolas nas areias E já sei a conquista, não nega-lhe a tua raça Há uns argolas, uns argolas nas areias E já sei a conquista, não nega-lhe a tua raça Eu quero ir lá Olé, olé, tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Olé, olé, tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Ai, ser cigana É ser bonito e honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar os lados Ai, ser cigana É ser cigana É ser bonito e honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar os lados Olé Isso Isto aqui é pensado, assim vale a pena Oh, minhas, espero que vocês tenham alguma sombra hoje Vamos lá, vamos lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tu gostava de ser cigana 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 Ai, ser cigana É ser bonito e honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar os lados Ai, ser cigana É ser feliz e honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar os lados Ai, ser cigana É ser feliz e honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar os lados Eu já sei, já sei Vocês agora querem uma coisa mais animada Não é? Já sei, já E quando toca o punaná Vamos gritar Graças no ar Ai, 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 ai E quando toca o punaná Kevin, vamos gritar We, we, we Graças no ar Vamos, já, ai, 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 ai Allá, é, ai, 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 ai Allá, a solca e eu tenho que bailar Vamos nos divertir na conversa portuguesa Isso, bora! Um pouquinho, atenção Bora! E quando toca o pulenar Vamos gritar Pra tu no ar E quando toca o pulenar Vamos gritar Pra tu no ar E quando toca o pulenar E... Combinado Vá, valeu! Beijinho, país terceiro! Vá, valeu! Vá, valeu! Vá, valeu! Cadeu, cadeu, cadeu Ói, 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 ói Oio com os cabelos, cabelos, cabelô Oio com os cabelos, cabelos, cabelos Oio com os cabelos, cabelos e cabelos Oio com os cabelos, cabelos 15 Oio com as cabelos Olha, pode fazer uma coisa? Não Não? Não, diga bem Você é o espectáculo Ora agora este amigo Vamos contar aqui a história dele Como ele era lá na escola Agora vamos contar aqui a história deste amigo. Ele teve-me a contar que a senhora professora de vez em quando puxava-lhe a orelha, que ele não sabia a tabuada. Era verdade? Era verdade? Abaixo ou sim. Quando eu ia para a escola e levava na sacola as pontinhas por fazer, no caminho todo eu tremia, porque no fundo eu já sabia que a professora ia bater. Não me sentem a carteira e hoje não já lhe conhecia, e o carro do mal parado. Oh, venido, venha cá, venido, vós-te-va lá, por tu e no seu trabalho, eu quero ouvir, vá lá! Oh, senhor, professor, por causa do camarada, me deu cabo da tola. Vamos os dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola, portinha da guarda. Oh, senhor, professor, por causa do camarada, me deu cabo da tola. Vamos os dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola, portinha da guarda. Virou! Vamos os dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola, portinha da guarda. Quando vem direto a mim, isto vai ser o meu fim, só por causa do trabalho. Oh, professor, vamos lá, até o lugar da sua lata e mandou-me para a canta. Oh, senhor, professor, por causa do camarada, me deu cabo da tola. Vamos os dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola, portinha da guarda. Oh, senhor, professor, por causa do camarada, me deu cabo da tola. Vamos os dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola, portinha da guarda. Vamos os dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola, portinha da guarda. Épa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL